Agora é cola, senador, um nove e um Hoje foi um dia bem diferente dos outros dias de campanha Primeiro, nós começamos uma sabatina na hora dos advogados Coisa bem interessante, ao vivo e tal Falando para uma classe de profissionais do qual eu faço parte Agora à noite, tivemos aqui na Pastoral do Belém A oportunidade de fazer um debate entre os candidatos Apareceram seis dos candidatos a senador Primeira vez que eu participo de um debate Isso foi muito bom, é um bom teste E por isso, eu estou muito feliz Até